Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, vou passar pra vocês aqui um pouquinho do trabalho que dá pra gente aqui na oficina O nosso dia a dia As vezes as pessoas pensam, ah adaptação é fácil, cara, não é Adaptação é difícil demais, qualquer coisa que você vai adaptar é difícil demais Nós estamos num carro aqui, eu vou mostrar um serviço pra vocês aqui Faz uns dois dias Dois dias pra gente do serviço, batendo a cabeça, martelando pra tentar Tentar resolver um problema aqui de adaptação de correia, galera Vocês vão pirar aqui o trampo que dá E depois eu vou mostrar o negócio da suspensão que a gente vai fazer pra vocês verem aqui Galera, se liga, ó O Felipe tá aqui, ó Ó o que é o sistema desse carro aqui Esse aqui é aquela carmangueia H6 Os ar-condicionado aqui, teve que fazer um eixo Separado, o Thiago lá do ar-condicionado fez pra nós aqui um eixo e tal E agora, galera, pra passar uma correia em tudo isso No supercharger Sem pegar uma alternadora aqui Sem pegar Dando tudo certinho, sem encostar aqui, ó No canto do bloco Aqui, ó, passa Praticamente quase encostando na carcaça aqui Da distribuição Vou falar pra vocês O pessoal fala assim Ah, é fácil adaptar Galera, não é Não é, não é, não é, não é Demora muito tempo Porque a gente tem que ter uma ideia Da posição que vai virar o motor A força que vai virar quando puxar essa correia Se o rolamento aqui Detalhe, galera Isso aqui é tudo rolamento usado Estamos usando pra testar Pra ver o tamanho Pra adaptar o tamanho de correia Então nada que é definitivo, tá? Vai ser tudo parafuso de inox Tudo bonitinho Primeiro a gente tem que ver o que vai dar certo Ó, teve que fazer um suporte aqui, ó Pra pôr isso aqui Aí teve que refurar aqui Colocar um rolamento de correia de Subaru mesmo De correia dentada É um rolamento grande Tem que calcular Quantos por cento ele vai passar No supercharge pra não patinar Quanto ele vai passar no eixinho aqui Inferior do ar-condicionado Pra não patinar Então é muito complicado, galera Muito, muito, muito Depois disso Ainda tem que ligar as mangueiras Do water cooler aqui Tá? E ver se elas não vão bater na correia Então a gente tem que saber Por onde vai ser Porque isso aqui é peça plástica Então não tem como eu botar Soldar uma peça aqui e mudar Então É muito complicado É muito Agora eu vou mostrar a suspensão Esse carro aqui Nós reformulamos a suspensão desse carro inteira Mudamos inteira ela Parte de dentro Reforça Fizemos tudo nesse carro aqui Na participação traseira Tá? Esse carro usa dois amortizadores Correio Verteza Nós vamos tirar Um deles hoje Que a suspensão não trabalha A suspensão tá travada A altura ficou boa Porém Não trabalha Só o pneu que balança Então o carro ficou muito duro Então qualquer sardinha que você dá Ele tira a frente do chão Por incrível que pareça Ela arranca a frente do chão Com muita facilidade Porque o motor é muito pesado Né? Então nós vamos tirar um amortizador Correio Verteza Na verdade vamos tirar os dois Vamos ver Quanto tem de carga nas molas Pra gente alterar Toda essa mudança aqui Lembrando galera Reformulamos toda a suspensão Mudamos todos os barramentos dela Colocamos os barramentos mais grossos Tudo Soldamos chapas adicionais Travas Tudo Pra tentar não ter problema Mais com esse carro Tá? Então vamos ver se a gente consegue Terminar isso Hoje Eu acredito que a gente consegue Até o final da tarde Amanhã dar uma volta Funcionar Aí eu mostro um vídeo Pra vocês como tá ficando Valeu galera Um abraço aí Até mais Tchau Tchau Tchau